Meus caros amigos e amigas, a Igreja celebra no dia 8 de dezembro A grande festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora Por que a Igreja celebra esta festa? Porque Maria foi concebida sem o pecado original A única criatura puramente humana que ficou livre do pecado original E um Papa da Igreja, Papa Pio IX, proclamou como dogma de fé, numa bula pontifícia Isto como dogma de fé O Papa disse que Maria, ao ser concebida no seio da sua mãe, não teve o pecado original É interessante que Nossa Senhora mesmo quis confirmar isso Em 1900, 1830, na rua Delubac, em Paris Nossa Senhora apareceu a uma irmãzinha, uma freira de vinte e poucos anos Catarina Lamoure E disse a ela exatamente isso É aquela medalha milagrosa que nós conhecemos Essa imagem que você está vendo aqui De Nossa Senhora das Graças Que Santa Catarina Lamoure viu Nossa Senhora que apareceu a ela Em forma de uma imagem E em torno da imagem Aqui estava escrito em letras de ouro Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Veja, ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Isso em 1830 Depois de 1854, 24 anos depois Então o Papa Pio IX proclamou solenemente como dogma de fé Maria não teve o pecado original E é muito interessante que quatro anos depois 1858 Nossa Senhora começou a aparecer na França Lá em Lourdes, na Gruta de Massabielle Lá na França Para aquela jovenzinha, aquela menina Bernadette Subiru Que era uma camponesazinha, pobrezinha Que nem falava francês, falava um dialeto da região E Nossa Senhora apareceu a ela várias vezes E pediu a ela que naquele lugar Fosse construído uma capela Porque ali ela queria espalhar as suas bênçãos E Bernadette foi conversar com o padre Do lugarejo E o padre disse Olha minha filha Diga para essa senhora se apresentar E Bernadette, pobrezinha Foi lá falar com Nossa Senhora O padre quer saber o nome da senhora Senão ele não vai obedecer o seu pedido E Nossa Senhora disse também Na última aparição eu vou te dizer E na última aparição Nossa Senhora disse para Bernadette Diga ao padre quem eu sou E disse em francês Je suis l'immaculé concepcion Eu sou a Imaculada concepção Bernadette não entendeu nada Bernadette pensou que Ela fosse dizer Eu sou Maria, Mãe de Jesus Eu sou Nossa Senhora Mas o que Bernadette fez? Foi lá falar com o padre Para ela não esquecer Ela foi repetindo pelo caminho O que Nossa Senhora disse a ela Je suis l'immaculé concepcion Je suis l'immaculé concepcion Quando ele chegou na casa do padre E disse padre O nome da senhora que está me aparecendo É este Je suis l'immaculé concepcion O padre quase caiu das pernas Porque o padre sabia Que aquela menina Não podia ter inventado aquilo O padre sabia Que quatro anos antes O papa tinha proclamado Isso como dogma de fé E o padre acreditou O bispo acreditou Construir o belíssimo santuário De Lourdes Que é um dos maiores santuários Marianos do mundo Então tudo isso Meus irmãos mostram que Maria de fato Foi concebida sem pecado original Por méritos Da morte de Cristo na cruz Disse o papa É claro que quando Maria foi concebida Jesus não tinha nascido ainda Mas para Deus não existe o templo O templo é uma limitação apenas nossa Então Deus antecipou para Maria A primeira graça da redenção Da morte de Cristo na cruz Foi que a sua mãe Não tivesse o pecado original Então Maria foi salva por Cristo Foi Do pecado original Só que nós fomos salvos Do pecado original Pelo batismo Depois que o pecado Nos contaminou Maria foi salva antes Como se ela tivesse sido vacinada Contra o pecado original Por isso que a igreja Com grande júbilo Com grande alegria Celebra a grande festa Da Imaculada Conceição O que é que ela tivesse sido vacinada? Então É verdade